Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eberson, estou iniciando essa videoaula. Nessa videoaula vou estar mostrando para vocês o sistema que eu criei, que é um site com o sistema HostPost. Então o sistema HostPost é um sistema de autenticação do servidor Microtik. Bom, vou clicar aqui no Internet Explorer e abrir o site do SET Telecom. Aqui nesse site tem diversas informações sobre a empresa, tem um botão Empresa que mostra algumas informações da empresa. É um site simples, porém explicativo. Então tem diversas informações relacionadas à empresa e aos seus serviços. Planos e custos. Nesse botão Planos e Custos tem aqui os planos de internet. E os custos? Esses aqui são os planos mensais. Temos também planos pré-pago com três velocidades diferentes. Velocidade de 2,56, 350 e 512 kbps. Então aqui embaixo tem mais algumas informações. Tem aqui o contato, tem o telefone e falar com o Emerson. Tem o e-mail do Emerson e o MSN, caso eu queira entrar em contato e tirar algumas dúvidas. Beleza? Vantagens. Aqui é uma página onde eu estou falando as vantagens de estar utilizando o serviço de internet via rádio. Ou seja, do provedor de internet via rádio. Então aqui tem algumas vantagens, né? Basta ler e entender um pouquinho o que eu estou escrevendo aí para vocês. O que é, né? O que é o sistema, né? Tem algumas informações aí do sistema utilizado no momento aí. Aqui embaixo tem algumas informações. Como funciona, aqui eu estou falando um pouquinho como funciona o sistema wireless, né? É um sistema muito simples, porém, é um sistema que tem muitas funções também, né? Então, tem algumas informações aí também. No final da página, lembrando que tem aqui o nome para contato, telefone, o e-mail e o MSN. O FAC aqui tem outras informações relacionadas a quanto tempo leva a instalação de um kit wireless, o que é wireless. Então, tem diversas informações aí, né? O cliente está utilizando aí, está lendo antes de estar contratando o serviço. Se eu clicar aqui novamente no logomarco, aqui do site Telecom, provedor de internet. No topo, tem o telefone para contato, tem o MSN e tem o Skype, para quem utiliza Skype. Aqui é onde a gente vai fazer a autenticação do usuário e da senha para estar se logando no sistema. Aqui tem mais algumas informações, né? Por que aparece isso daqui? Porque eu tenho o Skype instalado aqui no meu computador, então, onde tiver um telefone editado desse jeito, ele vai estar reconhecendo o Skype. Por exemplo, se eu tenho um crédito no Skype, posso clicar aqui e ele já vai estar ligando para esse número automaticamente, ok? Vamos lá, conexão rápida e inteligente. A InternetWires é uma conexão rápida e inteligente. Ela é bem configurada, com seus protocolos de segurança, sua autenticação. Todos os servidores bem configurados, bem gerenciados. É uma conexão rápida e inteligente e tem segurança. Servidores que utilizamos na rede, no nosso provedor. Trabalhamos com Linux e com MicroTik. A gente tem um canal no YouTube, né? Caso eu queira conhecer nossas videoaulas, basta digitar lá no menu pesquisar por i7telecom. Então, vai ter algumas videoaulas lá relacionadas a esse tipo de trabalho. Bom, para quem gostou dessa página aqui, pessoal, eu desenvolvo aí o site do jeito que você quer ir, né? O seu sistema hotspots, instalo também o seu sistema com cache, com webprox, né? Do jeito que você precisar, tanto uma routerboard quanto um servidor MicroTik. Lembrando também que tem aí, que está sendo mais utilizado aí também, dois servidores. O MicroTik, configurado como servidor de autenticação aí de controle de usuários, né? E o cache, um servidor Linux. Então, é um cache extremamente rápido. Melhora bastante aí a banda da sua rede, né? Caso você está começando e já tem uns clientes aí e não tem muita internet para estar utilizando e vendendo para os seus clientes, você pode estar colocando um servidor de cache aí para estar ganhando banda na sua rede. Aqui tem manutenção de computadores, né? Tem um telefone, caso queira fazer manutenção. Saiba mais, clico aqui no saiba mais. Tem aqui essa página de serviços, onde eu estou demonstrando aqui algumas informações sobre rede estruturada, né? A gente trabalha com rede estruturada, sistema Windows, sistema Linux, que é free. Manutenção de computador e venda de equipamentos. É só consultar a gente aí que a gente tem um serviço ideal para vocês aí. Suporte à rede, tabela de preços e serviços. Aqui é uma tabela de preço, né? Simples. Com algumas informações aí de uma visita simples, que custa o valor de R$60,00 a hora. Assistência média. Então, o valor aqui de R$110,00, né? Até duas horas. Assistência avançada. Algumas configurações mais avançadas. Então, o valor é R$150,00. Caso queiram montar um servidor de rede, instalar as estações, o preço é sobre consulta, tá bom? Então, tem que consultar os preços aí, ligando para a gente aí, para mim no caso, né? Para o Emerson. Para estar conversando aí, vendo realmente o que você precisa, para a gente estar vendo uma solução aí para você. Suporte remoto. Eu utilizo bastante esse programinha, um programinha de acesso remoto, né? É o TeamViewer. Tem um site do TeamViewer, você pode baixar a versão original deles lá. Pode fazer um teste, pode estar utilizando aí, né? Tem a versão para o usuário doméstico, para não uso comercial e tem a versão comercial. Ok? Sistema de autenticação, hotspots e microtik, né? Frizei aqui, legal. Todos os direitos reservados, desenvolvido por Emerson. Nesse caso, sou eu mesmo. Ok? Então, se eu clicar aqui novamente, e agora eu vou me logar na rede. Bom, primeiro eu vou fazer um teste. Vou digitar um site qualquer aqui, tipo, ig.com.br. Bom, ele não consegue acessar o ig, por quê? Porque ele precisa de usuários sem para acessar o ig. Se eu digitar um outro site aqui, uol.com.br, não navega. Se eu digitar i7, que é o usuário que está cadastrado no servidor, no momento ele está sem senha. Então, eu vou clicar OK. OK, já liberou a internet. Toda vez que ele libera a internet, ele abre uma janelinha aqui, ó. Bem-vindo. O nome do usuário, né? Mostra o IP que o usuário pegou. E é isso aí. Agora é só navegar e ser feliz na internet. Beleza? Agora eu vou acessar aqui o wiki. Beleza. Olha. Vou acessar aqui o Google. Nosso campeão Google. Nosso rei Google. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da videoaula. E até a próxima videoaula. E até a próxima videoaula.